Olha, na vida, é escrito desse jeito aqui, que é respira, presta atenção, esse pé de mamão aqui, olha, isso aqui ele sempre teve tudo que ele quis na vida dele, olha, tronquinho capinado, cavãozinho, terra no tronco, agoação todo dia, olha o jeito que o bicho vai estar de muxo e bento, agora presta atenção, no mesmo quintal, bem do lado tem outro, Bora lá, olha, esse daqui, nem plantar, eu plantei, e o bicho nasceu aqui, olha, dentro de uma brecha da calçada, e nasceu, e olha a lapazona de pé de mamão que está aí, olha, o bicho está verde, chega a estar truvo, para ver como é as coisas, né, o outro imoral, o récular, o pomão é ré, e aquilo ali mesmo não vai dar nada não, Se quiser cortar, e esse aqui, olha, nem plantar, eu plantei nada por ele, e olha, eu nunca joguei uma lata d'água nele, olha como é que está, olha, rapaz, mas como é que pode? E esse pé de caju aqui é outro perturbado, olha, já está passando o tempo das mangas, ainda hoje ele bota caju, já, Sobrevivente, e esse quintal, tu vai capinar que dia? Hoje não, mas amanhã também não.